Sudeste Esportivo, Bonesa Redonda de volta para o segundo bloco, aqui na telinha da TV Sudeste. Hoje, participação especial, estamos conversando aqui com o tio Reginaldo, contando histórias do esporte, do futsal, do handball, de Guarapari, né? O tio foi sempre muito envolvido com o esporte. Javi Júnior, é uma conversa boa da gente ouvir, né? A mesa fica redondinha, né? Rola legal a bola. Com certeza, né? Com certeza. Quando nós falamos, né? Para que nós indicássemos ele, para ele vir aqui no programa, nós já sabíamos que ia ser realmente essa mesa redondinha e com histórias maravilhosas aí. Falando em histórias de tio, tem uma história aqui que o senhor estava lembrado, às vezes o telespectador pode ser, mas estar chamando de tio é o costume mesmo. Como é, nós professores, todos chamam de tio, é difícil não chamar de tio. Estávamos relembrando uma história aqui em off, nós falamos assim, não, essa história tem que lembrar para os telespectadores compartilharem. Uma história que envolve o senhor e Matheus. Como é que foi essa história no vulgo em que vocês participaram? Ainda bem que Matheus está vivo, pá. Está todo mundo vivo. Mandinha está vivo. Está todo mundo vivo. Sonect está vivo, Luiz Preto está vivo. Está todo mundo vivo. Luiz Marque está vivo. Luiz Marque está vivo, Losoal está vivo. Está todo mundo vivo. Mas nós fomos jogar Em um desses torneios No BI E a bola era Meia pesada Antigamente a bola de futura Era igual um pouco E o cara aqui Escutava muito Matheus estava muito E a área era menor do que essa de hoje Que já é pequena Já é pequena, a área é menor E esse padrão que preparou Uma bola para Matheus Nós já estava ganhando o jogo Verdade é Aí começava Porque você O jogador só podia fazer 5 fós Né No futsal só pode Até hoje E Luiz era muito técnico Muito técnico de verdade Era inteligente Entendeu E ele fazia o fixo bater nele Até ele completar 3, 4 Quando o professor fazia umas 3 faltas Aí ele falava Mandava botar nele Porque sabia que o cara não podia bater mais nele Entendeu Com medo de Daqui da falta Daqui da falta Então era mole para ele Ele botava nele Ele preparava E numa dessas bola Matheus veio lá de trás A bola pegou Embaixo da trave Assim ó Tirou a trave dentro do buraco Rapaz Parou o jogo O goleiro não quis Mas ficar em baile atrás De jeito nenhum E o goleiro fez como? O goleiro O sinal do goleiro O sinal que o goleiro fez Olha lá O cara lá Falou com o Té Bota sua mãe aqui Porque eu não Matheus E era assim mesmo Nós tínhamos fundamento É que nós estávamos falando em off Ali com o Jaibe Júlio Nós tínhamos fundamento Nós treinávamos Até meia noite Tinha tático e técnico Então nós treinávamos Duas vezes Tático Duas vezes técnico Então a gente tinha muitas jogadas Então uma dessas E fora os técnicos Fora Os chutes a gol Que quando tinha pouca gente Para treinar Nós falávamos com ele Não, não, não vamos embora não Nós vamos fazer outro fundamento aqui Vamos fazer qual fundamento? Vamos Rolar a bola Rolar a bola e Buscar e Tome cacetada Mas era Três, quatro bolas Que você tinha que levar para lá Que caia Três na casa de Jorge Coelho Caia duas lá na vitória De Solicidade de quem Aí você tinha que pular o muro Pular o muro para pegar Porque era só que pouco Pá Batia no muro Já naquelas 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 Saí rasgando tudo Pá Aí pararam Então nós tínhamos esse fundamento Então É aquilo que eu falei para você Então tudo que se faz Com treinamento É o que eu falei para o Jair Júlio Tudo que se faz com treinamento Com Dedicação Se chega a algum lugar E eu cheguei Tive a honra E o prazer imenso De estar com esse cara Que me ensinou tudo Me ensinou tudo Me ensinou a ser Gente Me ensinou a ser jogador Me ensinou a ser cidadão E colega Hoje para mim É um grande amigo E pai Oi tio Isso foi uma marca Da carreira do senhor Como profissional Da educação Que o senhor foi Durante muitos anos Na área pedagógica 42 anos Então Um pouquinho de tempo Mas isso foi uma marca Do senhor De formar Não só talvez Um bom atleta Um jogador Que o senhor formou um monte Que disputaram aí Vários campeonatos De vôlei De redbol Mas de formar Um sujeito Um cidadão Que hoje Muitos têm Muito orgulho De dizer Principalmente hoje No mundo que anda Complicado E cheio de mimimi Né Diz essa forma A gente fala assim Ah não Eu estudei com o tio lá Quando precisava Ele chegava junto mesmo Mas quando precisava Abraçar Ele ia lá E abraçava também Isso sempre foi Uma marca do senhor É A gente errou muito também A gente não foi só Se é aqui não Entendeu A gente Não sabe Mas às vezes A gente Machucou um pouquinho Algumas pessoas Também Eu tenho certeza Disso E é um momento Até para você Chegar e dizer Que hoje Se a gente Às vezes Errou Mas no sentido Às vezes De acertar Querer acertar E você Com 1.500 alunos 2.000 alunos Você não pode Entendeu Às vezes Que você Com esse monte de gente Ao seu redor E você ser responsável Por essa imensidão Por essa imensidão Por essa imensidão De alunos Você não Não acerta tudo Mas A vontade da gente O intuito da gente Quando sair de casa É de fazer a coisa Direita Entendeu É de tentar Levar aquele ser humano A algum lugar E essa Era A filosofia E o trabalho Da gente Olha tio Mas eu posso te garantir Que mais de 90% Com certeza Foram formados Porque eu tenho Muitos amigos Que como estudaram Na mesma turma Ou estudou Dois anos antes Ou estudou Três anos antes Que a gente se encontrava Na escola E a gente vê A grande maioria Aí Todos são pessoas De bem Honestos Em diversas profissões A sua grande maioria Formados E Acho que na maioria Eu só posso ter certeza Que o senhor Acerteu Não tenho dúvida disso O intuito era esse Você sabe disso Nem pai Às vezes Você sabe Nem pai Às vezes Acerta tudo Às vezes a gente quer Porque ninguém quer melhor Para um filho Do que o pai O pai Para ele O filho tem que ser Aquela Mas às vezes A gente erra Às vezes A gente sem querer Sem entender Mas Sei lá Tomara que Mas eu queria Que Hoje eu tenho Dois netos Eu queria que Os professores Fizessem Dos meus netos Aquilo que você fez Por todos nós Aquilo que eu fiz Pelos meus alunos Agora Jaime Júnior É difícil Encontrar um educador Igual que o Reginaldo Hoje É com certeza Com certeza Porque Como o Matheus Falou Como você Também falou Não só A parte De professor Mas a parte De cidadão De ser humano E de pessoa Querendo Querendo o bem Para aquela Para aquele aluno Então realmente É um cara De 1 a 10 É 15 Daí para lá O senhor gostava de jogar Eu lembro Bateu umas peladas Bateu umas peladas Mas nunca fui Nunca fui Grande coisa não Eu sabia o que era Ser grande coisa Agora Eu mesmo Não era E como é que surgiu Esse encanto do senhor Pelo esporte Como é que o senhor Percebeu Se poxa Eu posso montar Equipes Igual o Jaime Júnior Jaime Júnior é apaixonado Pelo futsal Já jogou E seguiu aquilo ali Como é que o senhor Percebeu Poxa Eu acho que eu posso Seguir nessa carreira aqui Para orientar Essa rapaziada Rapaz Eu sei lá Eu vim para Guarapari Quando eu saí Da Marinha Eu fiquei na Marinha Faz dois anos E vim para Guarapari E eu tinha a profissão De barbeiro Foi barbeiro Foi barbeiro Trabalhei em salão de beleza Também E Guarapari Tinha a escola Da Senec Que era o Roberto Calmon Não Porque era o Roberto Calmon O Rui Barbosa Nascendo Né E Os ginais Guarapari Lá Que ele Poude Valente Poude Valente Aliás Aí eu fui Isso em que ano 60 e pouco Seguir Barbosa Estava nascendo O Rui Barbosa Tem mais de 50 anos E eu Fui Me inteirando Com as pessoas Em Guarapari Com eles As amizades Que a gente tinha Praticamente Muitos ali A gente Era um pouquinho Só mais velho Não era tão mais velho Né E a necessidade De esporte Guarapari Naquela época Era o bicho Entendeu A quadra Lotava mesmo Entendeu Aquilo Me criou Uns olhos Assim Eu falei Ah eu vou Entendeu E fui entrando Assim devagarinho Eles foram aceitando Aí Me encaminhei Aí passei Eu passei A pesquisar Entendeu Olhar Por outros Outros Jogadores Outros técnicos Entendeu E Aquilo que eu tinha Dentro de mim Que eu não falei antes Que eu achava Que era correto Que era certo Não adiantava Eu Entendeu T por T T E aí